Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Estou em mais uma cidade aqui, mais uma capital aqui do Nordeste Estou em Aracaju, cheguei ontem aí a tarde, finalzinho da tarde Amei a cidade gente, já do jeitinho que eu gosto Estou bem localizada, estou aqui, é uma quadra aqui da praia de Atalaia E vocês vão ver que coisa mais maravilhosa essa praia aqui, cheia de coqueiro Eu fui na frente de onde eu estou hospedada, tem um food truck Não sei como é que chama lá, truck Que tem comida, tem várias lanchonetes, já tomei uma caipirosca Já conversei com o pessoalzinho super alegre, hospitaleiro, adorei Já comi também o yakisoba lá A anfitriã que eu estou hospedada foi me buscar na rodoviária Foi super gentil comigo Então assim, estou gostando bastante aqui de Aracaju E aí eu vou fazer vários vídeos aqui, vamos ver, eu vou ficar alguns dias aqui E depois vamos ver para onde que eu vou, né? Eu estou aproveitando bastante aqui o calorzinho do nosso país aqui Que daqui a pouco tem que voltar para Portugal Bom, então bora lá conhecer um pouquinho aqui da praia de Atalaia em Aracaju Gente, então olha, estou aqui no Caranguejo Porque se você vem aqui em Aracaju, você não pode deixar então de fazer aqui uma foto do Caranguejo, né? Então já fiz a foto, mas sempre fica bastante, gente, é bem competitivo aqui o lugar para você tirar foto Então tem já bastante gente esperando aqui para fazer a foto Vou mostrar rapidinho aqui para vocês e já vou liberar aqui para o pessoal o espaço, tá? Olha, então aqui fica na orla aqui de Aracaju O Caranguejo, né? Nessa praia maravilhosa aqui E o pessoal aproveita para vir fazer aqui uma selfie E depois vai ali para os restaurantes que fica aqui nessa região Para comer seu Caranguejo também Que eu já falei para vocês, vou experimentar também o Caranguejo E vamos ver se eu consigo comer, né? Porque eu não sei se tem que quebrar as patinhas dele e tal Vamos ver se eu consigo Então agora nós vamos dar uma foto aqui na orla Eu trouxe uma toalhinha aqui Talvez eu dê uma deitada ali na areia também E mostre a praia para vocês, tá? Então gente, eu estou aqui na orla de Atalaia Aqui na passarela do Caranguejo Uma quadra ali da onde eu estou hospedada Excelente localização Olha que praia, gente Que praia fantástica Amando Aracaju, hein? Agora vamos entrar ali, ó São 7h29 da manhã Vim bem cedinho porque Começa a lotar, né? Hoje é domingo, então já começa A 28 graus Só 7h30 da manhã Começa a lotar de gente, né? Então tem que aproveitar cedinho mesmo Olha, a extensão para chegar na água É bem distante Mas hoje eu vim de chinelinho, ó E trouxe também aqui a A toalhinha, né? Vamos ver se eu consigo dar uma Deitada um pouco lá Porque eu sou meio avessa Essa fica deitada, né? Mas eu não peguei nem um diazinho De praia Vamos ver se eu consigo Agora entrar na água Eu já não vou conseguir Porque como que eu vou deixar Essas coisas, né? É... Dinheiro Telefone Pra entrar na água sozinha Precisa ter aquela Eu tenho uma mochila Que ela é impermeável, sabe? Eu usei muito ela Quando eu fui pra Florianópolis Então você fecha a mochilinha Entra dentro da água Sai, as coisinhas estão secas Mas eu acabei não trazendo Porque é muita coisa, né, gente? Que não é colocar na mala Eu já tô querendo desfazer de coisa Porque eu tô com duas mochilas E mais uma... Uma mala de meio... Meio quilo Meio litro Mais uma mala de média, né? Olha essa praia, gente Que maravilhosa! Achei as pessoas aqui bem alegres também Pelo menos ontem A hora que eu cheguei Que eu fui ali no food truck lá Não sei como é que chama lá Aquele truck truck lá de comida Aí achei pessoal bem alegre assim, sabe? Hospitaleiro, receptivo Gostei bastante E tô amando essa praia Né, gente? Olha isso! Não sei se vou um pouquinho mais pra lá Olha que avenida, gente Que avenida fantástica Isso é Brasil, hein? Brasil, Brasil Ué, que bonitinho Bom dia! Aí agora vamos ver se a gente vai pra lá Ou se vai pra cá Acho que eu vou andar um pouquinho mais pra frente, né? Pessoal assim, passeando com seus pets Maravilhosos Eles também gostam de passear, né? Ué, que calor! Que som de vento, viu, gente? O que é maravilhoso nessas praias Aqui no mundo, nessas roqueiras, né? Gente, que coisa mais maravilhosa do mundo Essas praias Talvez fique som de vento, viu, gente? Porque Nossa, tá ventando, né? Então, gente, olha Tô na minha quinta capital aqui do Nordeste Em menos de dois meses, tá? Que eu tô zanzando por aqui Desde 4 de dezembro Cheguei em Recife Depois fui pra Natal Depois voltei pra João Pessoa Depois fui pra Maceió E agora tô aqui em Aracaju Vamos ver se daqui Eu assento o facho em algum lugar Ficar um mês quieta Porque já tô meio cansadona, viu, gente? Nesse batidão pra lá e pra cá, viu? É que eu chego num lugar Falei, ai, tô tão pertinho de tal lugar Acho que vou ficar só mais uma semana aqui E vou lá pra lá Agora Eu acho que pra morar Até agora eu moraria Em João Pessoa Que ficou meu queridinho E agora Aracaju também Não tá deixando a desejar, viu? Aracaju, acho que seria um lugar Que eu também moraria Vamos ver na sequência Cheguei ontem, né? Vamos ver na sequência Se eu for gostar da estrutura da cidade E tudo Mas já tô gostando Fui pelo menos Essa parte da talaia aqui Tô gostando bastante Eu acho que vamos entrar aqui, né? Pra dar um pulinho ali na praia Não trouxe nenhuma sacolinha Então vai ter que ser tudo Meio que na mão aqui Ai, gente Que coisa boa, viu? Onde eu tô hospedada Ali tem um chuveirinho na entrada Então mesmo que eu chegue com o pé de areia Dá pra eu me banhar antes de entrar, né? Então isso eu acho importante Porque às vezes eu não vou na praia Pra não voltar do centro de areia Na casa Olha pra lá, gente Que coisa mais maravilhosa Muito gostosa essa praia aqui, hein? Barbaridade Barbaridade Vou desligar A hora que estiver mais perto lá da praia Eu mostro pra vocês, tá? Eu tô com um pouco de dor aqui No meu lado direito Aqui lá baixo do... E acima do ciático aqui Acho que porque O colchão que eu tava hospedada lá em Mas aqui, ó Não era bom Vou fazer um pouco de sofrimento Peguei um lugarzinho aqui Pra deitar um pouquinho, gente, ó Espernoca branca Aqui tá Ajudação Nem um dia Nem um dia Tô meio sol Pra não dizer que não tá meio sol Nem um dia Eu fiquei na piscina da moça Um dia Tá muito vento Gente, não vai dar pra conversar aqui na praia com vocês Gente, falei ali com o mocinho do corpo de bombeiros Ele falou pra mim Que dá mais ou menos uns 300 metros aqui da calçada Até a faixa de areia que a gente vai tomar o banho, né? Mas eu, sinceramente, pra mim Minha batata da perna tá doendo Pra esconder um quilômetro de faixa de areia Mas ele falou que mais pra frente Aqui tem um trapichezinho de madeira Tipo uma pontezinha Que chega mais fácil ali na praia Então vou, da próxima vez Pegar aquela Aquela Outra direção lá Porque essa aqui realmente cansou bastante, viu? Porque a areia é fofa O pé afunda Daí dói a perna Que vocês não fazem ideia Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então, aqui em Aracaju Meu primeiro dia aqui na cidade Se gostaram, não esquece de deixar aquele like Se inscrever Se não é inscrito ainda Ativar o sininho aí Pra receber as notificações aí dos novos vídeos E acompanhar, então A temporada aqui em Aracaju Nessa cidade fantástica Eu deixo um grande abraço Espero vocês aí no próximo vídeo Tchau